Música Rapa é uma loucura inconsciente, consciente ao mesmo tempo Foi um monte de gente procurando o que fazer de todas as tribos misturadas Gente que gosta de música eletrônica, que gosta de funk, que gosta de rock Música Rapa, Rapa, Rapa Que alegria Música 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 E o Carioca vem se divertir aqui, vem ver shows, vem passear, vem bater perna, vem tomar uma cerveja, uma caipirinha E curte um pouco esse envolvimento que a Lapa fornece, que a Lapa oferece às pessoas hoje Música Música Eu sugiro a rapaziada que está me assistindo aqui, que não venha na Lapa somente para se divertir Leve seu lixo para casa, não deixe o lixo na Lapa Limpe a Lapa Esta é uma questão fundamental Outra coisa também, cuidem do espírito Compareçam ao centro espírita, vão para a igreja católica, igreja evangélica Aqui mesmo na esquina tem uma evangélica Música Uma história De vida que se junta com a história do Rio de Janeiro, com a história do samba, com a história da cultura popular Acho que ela congrega tudo isso, por isso que eu gosto muito da Lapa E sempre em casa A Lapa? É, eu vou ser meio poética na minha declaração, porque eu sempre ouvi meu pai falando sobre Lapa Lapa, Lapa da boemia E por isso eu vejo que a Lapa é um presente enterrado num passado E projetado num futuro Que é cada vez mais Carraval, harmonia, música, gente bonita, gente louca Eu acho que tem que mostrar um outro lado da Lapa Que eu acho que ainda não foi mostrado Uma galera que frequenta a Lapa Que conhece a Lapa, que vive a Lapa Que curte isso aqui E que entende o que que tá acontecendo Que mora na Lapa Que trabalha na Lapa Que mora na Lapa Que mora na Lapa Da gente latable Fonte Lapa Que mora na Lapa Que mora na Lapa Que mora na Lapa E aí 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 E aí